Gente, hoje estamos mais um vídeo no canal, Marcel Keynes, olha isso gente, olha isso, que um novo subidão foi chato do Carl Stiles, gente, tá muito show isso, gente, a gente tem todas as inscritas, personagens, roupa, as personagens, vamos começar na abertura de caixa, já veio o puro, isso é muito maneiro, gente, puxei a minha foto no pós-carola, vem já o tique, gente, olha isso, vocês estão vendo, não é fake news, ó, tá na mic, gente, não é fake news, eu sujo pra vocês, por favor, deixa o like e comenta, eu vou tá choteando 300 gemas no canal, vamos ver, não é fake news, esse aqui é o novo subidão foi chato do Paul Stiles, Já veio o... Estou fazendo o meu pequeno. Já veio o Pock. Olha isso, pô. Já veio a Tcheche. Isso tá muito legal, xa. Isso tá muito bom. E agora veio a... Mita! Olha assim. E vai vir qual? Oito Faitens. Gente, eu acho que eu dei todos os estucanitos. Estou fazendo, deixa eu ver. Eu acho que tá faltando só um. Não, tá faltando dois, olha. Olha isso, gente. É tudo limitado nesse show. Feio o Colt, a Clórica, que tava faltando. Com o outro que tá faltando. Olha, tchau, gente. Vai deixar o U pra não escobertar o estucaminho de Estopeio. E vai ser o U. Ah, MG. Olha isso. Está muito cheio, xa. Veio o... A rosa. Não pode chocar pra rosa. Só chupir a minha pra rosa de vídeo pra ir chocar o colher. É o Pimô. Gente, vamos continuar isso daqui. Eu acho que já foi bom que eu vou ter que ir na minha inserção. Veio o Porco. Já veio o Cane. Vem, apoio o carro Já veio a pene Gente, isso aqui tá muito bom Tá muito bom, tá muito bom Vem o pene Tá muito legal, gente Eu tô vendo isso, gente Oito partes, já veio Tá vendo isso, gente Apoio veio O fez Já veio o fez Depois, tá muito show Poxa aí, gente Apoio vai vir a pipe Isso tá muito legal Tão vendo Apoio vai vir a pipi Depois da pipi vem a pã Apoio vai vir a pã Olha o que eu falei Eu tenho certeza que a coisa vai vir ao centro Só que a coisa vai vir ao centro Apoio é muito bom Tão vendo Vamos ver Também o Motes Gente, está muito bom Gente, está muito bom Tá muito bom Uau, Xene Até que fim quando vem a parede vai vir a tarra olha o que eu farei olha o que eu farei olha veio o velhacete eu sou fã até eu sou fã tá cheio eu nunca não coloquei um netagem na minha vida eu sou fã do cachete gente agora vai vir o corpo isso é muito bom gente eu vou morrer tu conheceu mas eu vou morrer tu conheceu rapaz eu já vi o covo olha o covo olha o covo eu falei olha isso gente diminuja gente cheguei um pouco estranho olha isso todos os personagens não falta nenhum principalmente o meu mato meu o meu mato gente e ficamos fui aqui gente e tchau até o próximo